Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre endividamento. Vamos acompanhar a história do Jair. Jair está cansado de chegar no final do mês e estar sempre sem dinheiro. Aliás, logo no início do mês, quando ele recebe o seu salário e paga suas contas, ele fica praticamente sem nada de dinheiro. Então, quando chega a metade do mês, Jair já está sem nada na conta. Coitado do Jair. Se ele quer sair com os amigos, a solução às vezes é passar o cartão de crédito. Porém, ele está tendo dificuldade de pagar esse gasto a mais e está ficando endividado. Mesmo que o Jair passe o cartão de crédito, se ele quer sair com os amigos, a gente não pode esquecer o seguinte. No dia do vencimento da fatura dele, do cartão, esse jantar vai aparecer naquela fatura. Então, ele não paga hoje, mas daqui 10, 20, 30 dias ele vai ter que pagar. O que está acontecendo com as finanças do Jair? É óbvio, né pessoal? Ele está gastando mais do que ele está ganhando. Seguinte, por que ele está sempre sem dinheiro no final do mês e está começando a ter dívidas? Volto a dizer, ele está gastando talvez em coisas não necessárias mais do que ele está recebendo. Quando nós estamos endividados, pensamos que precisamos aumentar os ganhos, trabalhar mais duro e aumentar as receitas. Vocês acham que isso é uma boa solução? Para a tristeza de muitos, essa não é a solução do problema, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes eu trabalho demais e quanto mais eu trabalho, mais eu gasto. E segundo, eu aumento o meu trabalho muito, mas a minha receita não aumenta na mesma proporção. Por isso, isso aqui não é a solução. Mas então, qual é a solução? Já vamos ver. Como costuma ser a qualidade de vida de alguém que não consegue pagar as contas da casa? Que tem dívidas. Qual é a sensação de dormir à noite pensando o tempo todo em dívidas? Olha, sabendo que não tem dinheiro suficiente para honrar todos os compromissos, saber que dia após dia o buraco na sua conta bancária está mais fundo, isso tira o nosso sono, isso tira a nossa paz. Se alguém já passou por isso, sabe que a sensação não é boa. Como nós acordamos no dia seguinte? Será que nós vamos acordar cheio de energia para o novo dia? A resposta aqui é bem óbvia, pessoal. É não. Eu não consigo ter uma noite tranquila de sono, eu não consigo ter uma vida tranquila, eu não consigo acordar bem disposto para enfrentar um novo dia de trabalho, às vezes até um novo dia de escola, se eu estou endividado, se eu estou muito preocupado em como resolver essa situação do meu endividamento. E como é que eu faço para mudar? Eu preciso o quê? Controlar o orçamento pessoal e familiar. Eu preciso identificar receitas e despesas, sempre evitando ter gastos que comprometam toda a receita e diminuindo sempre os gastos de modo que sobre dinheiro no final do mês. Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiras, foi criado um programa, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse programa, essa proposta foi regulamentada de maneira que hoje vocês tenham educação financeira em âmbito nacional, com projetos voltados aos jovens no ambiente escolar, à população em geral e a grupos vulneráveis. Grande criação. Com isso, passamos a ter educação financeira nas escolas. Precisamos pensar o que acontece quando estamos endividados. Olha lá, o endividamento prejudica a vida de uma pessoa. É importante sempre evitar o endividamento para ter uma vida tranquila e confortável. E lembrar que o planejamento ajuda a evitar o endividamento e organizar a vida financeira da pessoa e da sua família. O importante é planejar para que a gente se organize e tenha uma vida financeira tranquila e confortável. Nesse vídeo nós falamos sobre endividamento. Espero que vocês tenham gostado e até breve.